Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, bom dia! Hoje é terça-feira, tô acabando de passar um café, esse barulho que vocês estão ouvindo é da chuva, tá chovendo aqui no Rio de Janeiro Graças a Deus, tomara que refresque, né? São 8 e 11 da manhã, gente! Troquei as colheres ali atrás, ó, tirei aquela de alumínio e botei colorido, é rosa, verde, vermelho e azul Pra diferenciar um pouco, né gente? Tô num cafezinho aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem direitinho Tô fazendo um pouquinho de café, gente, tô fazendo só 6 xícaras, porque só eu que tô tomando café aqui em casa Aí troquei ali as colheres pra dar uma diferenciada, né? O meu negocinho quebrou, aí minha mãe foi em Campo Grande, acho que foi ontem Aí ela trouxe outro pra mim, aquele de acrílico, né? Quebrou, aí ela trouxe esse Aí tá assim, gente, acordou assim, a pia aqui tá molhada porque eu usei, mexi na água pra fazer o café Acabou que respingou tudo, mas acordou assim São 8 e 12 da manhã, gente, ó, tá tudo até aqui arrumadinho, tem banana ali Tá tudo arrumadinho aqui, o fogão tá limpinho, que eu limpei ontem É... hoje tem... eu tenho que passar Minha televisão, gente, ainda tá ruim Ai, gente, é horrível ficar sem televisão na sala A gente tava querendo colocar outra aqui Mas vamos ver, se essa semana a televisão não chegar, eu vou botar outra aqui E o ganchinho pra pendurar ali, tá na outra televisão Aí meu pai, tá lá no colega do meu pai Aí ele vai ter que trazer o ganchinho pra mim pra eu colocar nessa TV aí Hoje eu quero passar um aspirador na casa Vamos ver o que que vai acontecer nesse dia de hoje Porque eu nunca sei o que que eu vou fazer nessa casa, gente Vocês sabem disso, né? Até que a mesa aqui, ó, tá vazia, não tem nada aqui, ó Aí eu vou tomar um café primeiro Eu vou tomar um café com... café com leite E uma banana À tarde eu tenho que comprar legumes pro Léo Porque só tem cenoura, chuchu e batata Ontem eu fiz inhame pra ele e acabou Pra ele não, né, gente? Pra gente Porque eu também tô comendo Aí ontem eu comprei só banana É... banana e melancia Foi só isso que eu comprei Porque já tem mamão e melão aqui Então... E tem água de coco natural O cara tirou ontem pra mim Aí eu trouxe pra ele Porque ele não tá podendo tomar café, essas coisas assim Chá, nada disso ele pode Aí de manhã ele toma água de coco Então eu faço um suquinho de melancia pra ele Bom, gente, aqui eu vou comer... vou tomar um... café com leite Olha... olha a xícara linda Café com leite com uma banana Tá? Eu usei adoçante E... esse leite aqui Integral, tá? Milano, você tá de dieta? Não, gente, não tô de dieta Até porque eu... eu fiquei com preguiça de pegar o açúcar E peguei esses e trocar o tabalinho Acabei de colocar roupa na máquina, ó Pra bater Tem bastante roupa pra bater Aí chove, gente Molha tudo aqui Vocês já sabem, né, que molha tudo Aqui... mas eu já varri Já lavei lá o canto da Nina Já varri aqui, ó, aquela parte ali toda É... já botei feijão no fogo No fogo não, na panela de pressão A outra já tá aprontando Nem nove... nem nove horas são ainda A panela já tá aqui trabalhando Tá na pressão O feijão Porque não tem feijão Cê do Maninho, você já começa a aprontar? Já? Que isso? Ó, caiu a bolinha Não vai pegar, não? Tá vendo, gente? Como é que ela tá mal criada? Mal criada Mal criada Neném, tem da mamãe Ó, só oito e cinquenta e cinco Ai... Vou dar uma inspirada na casa agora Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 As coisas com esse Esse aqui, ó Cozinha Aquela água que eu passei aqui Eu botei um pouquinho de água sanitária E no banheiro eu higienizei Com água sanitária E esse limpeza pesada Aqui, ó Tá? E fui jogando no chão Separado esse pinçol aqui de lavanda Que ele é muito cheiroso Muito cheiroso mesmo O feijão já desligou ali Já há muito tempo Eu vou passar um espanador aqui Mas eu acho que eu não vou nem mostrar Porque não tá sujo, não Tá? Só vou passar um espanadorzinho E o grosso Foi o aspirador Que eu aspirei tudo Que ainda tá ali Aspirei tudo, gente Parou de chover um pouco Só um pouco também Aí aqui o meu quarto tá assim Nem botei as coisas no lugar Tem que colocar as coisas no lugar Meu quarto tá assim Tá um friozinho Deixa eu colocar aqui no lugar É... Termômetro tá ali E com a do Léo Pra gente ver se ele tá com febre Se não tá com febre Essas coisas, né? Que tem que ver Ainda falta roupa, gente Lembra? Deixa eu botar pra lavar Eu tenho que estender agora a roupa Gente, lavei Já estendi todas as roupas, ó Todas as roupas Mas ela ainda tem lugar Pra mais roupa Aí eu decidi colocar as toalhas Ó As toalhas pra bater Tá ligado? E mais tarde Lá pra uma hora Duas horas Eu vou estender essa toalha aqui Mas graças a Deus Eu cumpri Tudo que eu tinha pra fazer Ai, já são meio-dia e vinte e três Acabei de tomar um banho Gostoso, gente Sabe aquele banho Que você fica maior tempão De mais de chuveiro? Ai, acabei de tomar um banho Tá aqui cozinhando Cozinhando um ovo E cenoura O feijão Eu já temperei, ó Delícia Feijão fresquinho Hum, arroz já tem Não preciso fazer Ó Já tem Fazer arroz à noite fresquinho também Louça, tranquilo Só vai ficar os pratos Ai, eu adorei aquele negocinho ali Que minha mãe me deu Agora então, gente Se for comer uma banana Eu tô com fome Ai, gente Tá difícil tirar com uma mão Pera aí Ai, gente Tá difícil tirar com uma mão Pera aí que a gente consegue Vou comer mais uma bananinha Só meio dia e vinte e quatro Não sei se vai dar pra vocês verem Vai ficar ao contrário Só meio dia e vinte e quatro Lá pra uma hora a gente tá almoçando Léo tá lá dentro Vou ver se ele quer aparecer pra vocês Gente, ele não quer Ele tá aqui no quarto Ele não quer aparecer Então vamos respeitar, né Abaixa aí, irmão, um pouquinho Ele tá vendo reportagem 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 Nunca vi Acho que todo homem gosta de ver reportagem, né Eu não gosto muito, não Vou comer minha banana aqui, então Enquanto é isso E daqui a pouco eu volto pra mostrar o almoço de hoje Gente, a comida já ficou pronta Feijão Ó, feijãozinho Fresquinho Isso aqui é a comida do Leonardo Feijão Feijão Arroz Cenoura E dois ovinhos E isso aqui é água de coco, gente Isso aqui é natural Eu comprei no sacolão Eles tiram na hora pra você Sendo que é um pouquinho caro Acho que é nove reais uma garrafinha de um litro Mas é bom, né É bom que hidrata É tipo um... É água de coco É como se fosse um soro caseiro Eu vou levar pra ele E vou botar a minha comida Minha comida é a mesma coisa que a dele Tá? Já são... Meio dia e 42 A gente vai conseguir almoçar cedo Uhul! Gente, então é isso Vou finalizar por aqui o vídeo com vocês Espero que vocês tenham gostado desse videozinho É... Eu vou tentar editar e postar ele hoje mesmo pra vocês, tá? Um grande beijo no coração de todas Muito obrigada pelo carinho É... Todas as meninas que eu mandando aí Que estão falando que estão olhando pelo Léo Estão torçando pelo Léo Ele tá lendo, tá, gente? É porque ele... Ele já é chato de natureza E desse jeito ele não quer aparecer Ele acha que vão ficar rindo dele Olha só, gente Porque o olho dele tá amarelo Porque o corpo já saiu amarelo Mas o olho dele ainda tá um pouquinho amarelo Então eu vou lá levar a comida pro maridão E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!